Sal, sal pessoal. Bom, hoje nosso projeto social, a gente já fizemos várias atividades, agora estou na fiscalização. Vou aqui dar uma verificada como está a situação aqui do PS Vila Dirce. Muitas pessoas aqui me ligaram reclamando aí de atendimento, demora. Então vamos verificar o que está acontecendo também sobre remédios, ver se tem falta, para que a gente possa, na terça-feira, fazer essas indicações e pedido para o nosso executivo. Então vocês vão acompanhar depois aí como foi a minha fiscalização e o que eu vi, que tem que ser melhorado também, para que a gente possa atender melhor a nossa população aqui de Carapicuíba. Tá bom? Para cima. Ele vem ver a situação, ele vem mesmo. Esse aqui é vereador de Carapicuíba, hein? Tudo bem? Mandei uma mensagem para ele, ele vem ver a situação. E hoje, muita demora ou não? Olha, eu estou aqui para fazer a ficha lá na frente, entendeu? Passei no clínico agora, que eu já ia embora. E agora eu vou passar no ortopedista, que eu já estou querendo ir embora também. Porque demora, eu quero ir embora. O seu caso é ortopedista? É, mas que eu dedinho, então... Já tem um mês que eu vim aqui, não sou atendida, eu vou embora. Eu não tenho o dia inteiro para ficar aqui, você entendeu? Já chama pronto, socorro, é para atender logo. E falaram o que para a senhora? Mandou esperar na salinha ali, aí você fica, né? E não tem ortopedista? Ah, deve ter, né? Ah, eu vou verificar, tá? Deve ter, sim. Vou verificar aqui, como fica. E aí, tudo bom com a senhora? Está tudo bem, não é? Essa aqui é a sala, eu fui lá, já não havia ela lá, dela lá. Eu falei, eu vi ela, ela está deixando você acabar aí. Rapaz, o rapaz está me cobrindo. É, mas eu já fiz o pedido lá, né? Aí já não depende do pedido de mim, né? Tanto lixo lá, eu conheço a cartão do caso. Já varam o monte de tudo. Mas ela viu lá o caso dela lá, né? Então, o chaco, o chaco, o chaco, o chaco, o chaco, o chaco. Eu não estou com medo, agora eu estou aqui no médico, eu não estou com essa coluna. Se não, eu já tinha o chaco. A minha chaco, né? Tem um rapazinho aí que tem um ponto de interesse, mas ele foi embora. Então, tá, o chaco, rápido, de hoje, que ele fica ali. Eu estou até um rato lá, que me dá para a sala. Ai, que eu não, né? A coluna é tosse? Então, vou verificar aqui o seu caso da ortopedia e o seu também, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas eu já passei no médico, não tem muito tempo, não. Estou testando a linha de Xaná para aplicar a injeção. É isso aí, pessoal. Bom, acabei aqui de fazer agora a fiscalização aqui. Teve algumas denúncias, né? Alguns relatos de munícipes falando sobre demora. Chegaram às 10h30. Agora são 1h da tarde e ainda não foi atendido. Principalmente na especialidade de ortopedia. Então, é um quesito aí que eu tenho batido bastante aí nessa especialidade de ortopedia. Então, nós vamos continuar realmente pedindo mais agilidade. Já falei com o pessoal aqui da coordenadoria para que possa realmente dar um atendimento, uma agilidade. Vocês viram que também está bastante cheio hoje aqui, por ser sábado. Então, realmente a demanda está muito grande. Então, nós temos que ter mais médicos para que possa suprir a necessidade, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Meu trabalho é fiscalizar, identificar os problemas e saná-los também, tá bom? Vamos seguir agora para outros locais. Para cima. Obrigado. Obrigado.